Queridos, quero saudá-los com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém. Queridos, tem uma peça de William Shakespeare, muito famosa, chamada Hamlet. E no começo dessa, no começo não, no momento dessa peça, tem um monólogo que Hamlet começa a falar. Um monólogo, ele recita um monólogo que é mais longo do que a frase mais famosa dele que a gente conhece. Que é a que vocês provavelmente já ouviram dizer. O começo desse monólogo, ele diz, ser ou não ser, eis a questão. E aí ele discorre um texto que mostra a angústia entre enfrentar os sofrimentos inerentes da vida ou chutar o balde, é melhor morrer do que viver, se for para viver sofrendo. O conteúdo do discurso dele, que tem esse cabeçalho, ser ou não ser, eis a questão, que é a parte famosa, descreve isso, se eu não ser, eis a questão, porque essa vida é cheia de sofrimento, é inerente da vida sofrer. Vale a pena viver com esse tanto de sofrimento? Então, é uma peça famosa, belíssima, tem livro, vale a pena ler. E assim ele começa. E eu, me lembrando dele, eu quis copiar o cara. E quero propor aqui um tema para essa porção de filipenses que a gente está meditando, que é viver ou sobreviver? Eis a questão. Essa seria a minha sugestão do nosso tema. A gente está vivendo ou a gente está sobrevivendo? Efetivamente a gente pergunta para alguém, como é que está, tudo bem? Fala levando, como quem diz, sobrevivendo. Então a minha tese hoje é essa, viver ou sobreviver? Eis a questão. Seria o nosso título. E aí a gente tem, diante da gente, essa porção, que me foi endereçada, de Filipenses capítulo 1, do verso 12 ao 30. E aí eu quero te convidar para a gente abrir lá, Filipenses capítulo 1, nós vamos nessa porção inteira. Do versinho 12 ao 30. Diz assim a palavra de Deus. E a maioria dos irmãos estimulados no Senhor por minhas e os algemas ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns, alguns, efetivamente, proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade, estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia que importa, uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isso me regozijo. Sim, sempre me regozijarei, porque estou certo de que isso mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora será Cristo, engrandecido no meu corpo, na minha vida, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas, por vossa causa, é mais necessário permanecer vivo, permanecer na carne. E, convencido disso, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vocês, para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vocês se gloriarem em Cristo Jesus, pela minha presença, de novo, convosco. Versinho 27. E isso, da parte de Deus, porque vos foi concedida. A graça, de padecer-lhes por Cristo, e não somente de crer nele. Pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, Paulo, e ainda agora ouvis que é o meu. Até aqui. Vamos orar mais uma vez? Meu Deus querido, Pai amado, que palavra, Deus, que palavra. Que o Senhor faça, dessa pequena, poderosa porção da Tua Escritura, um assunto verdadeiro para a gente, nessa noite de sábado, Deus. Mexe aqui, com cada um de nós, que ousamos nos sentar diante da Tua Palavra, e que Teu Espírito, que nunca falha, se levante aqui hoje em nosso meio, ensinando, confrontando e nos estimulando a viver uma vida de verdade, inteira, maiúscula, robusta, que vale a pena ser vivida. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, essa passagem, ela me causou várias coisas. Enquanto eu conversava, há pouco tempo ali com o Néder, foi cair a ficha só agora. Porque eu estou com o Luca passando pela primeira grande febre dele, eu sou novato, e eu estudei, e o assunto aqui tem sofrimento, como o João das Leões na liturgia, e só agora me caiu a ficha, talvez, das angústias. Foi um texto que me fez meditar, e me chamou a atenção a gente, talvez, pensar nele de um jeito diferente. Então eu quero convidar vocês para a gente passear aqui por esse texto, levando aqui, talvez, uma abordagem mais filosófica dele do que prática, como normalmente a gente faz três lições fortes e boas, mais práticas, e nos encorajando. Eu acho que há de fazer isso tudo, mas eu quero te convidar a gente ir pensando juntos aqui. E eu dividi em três partes, para a gente conseguir passar pela passagem. Eu chamei essas três partes assim, de definição, dificuldades e dinâmica. Definição, dificuldades e dinâmica. Se a gente começar, então, por essa definição, a minha pergunta aqui, e eu não quero fazer disso uma pergunta retórica, mas queria ouvir vocês de verdade, para que a gente não perca a oportunidade de estar aqui de verdade. E eu pensei, nesse primeiro bloco da definição, fazer uma pergunta para vocês. O que você faria, sinceramente, porque há um negócio na psicologia, que eu não me lembro como é que chama, que é você dar uma resposta que é esperada que você dê, mas não necessariamente uma resposta verdadeira sua. Você sabe que, como prova de concurso, você sabe como é que pede, ainda que você argumentasse diferente, mas assim é que o CESP aceita. Então, se eu perguntasse para você, eu não quero uma resposta fofinha, uma resposta verdadeira. Se você ficasse rico, o que você faria? O Jonatas, por exemplo, eu tenho alguma intimidade virtual com ele. Eu quero propor aqui, talvez, uma resposta que não é dele, mas eu quero propor. Ele é um desenhista. E ele faz isso muito bem. Então, eu quero propor que uma resposta verdadeira dele fosse, Carlitos, se eu fico rico, meu irmão, eu abri o meu estúdio, eu publicava muito a revistinha. Eu ia fazer, rapaz, a Mulher Maravilha era desenheco, perto de mim. E aí eu penso em vocês. Se você ficasse rica, o que sinceramente você faria? E tem aquelas respostas. Cara, eu viajaria o planeta. Eu ia conhecer outras culturas. Eu queria ir para uma viagem lunar. Porque dizem que é muito caro, mas está começando a abrir para essa possibilidade. Se for um bilionário mesmo, é possível pagar. Se tiver físico, ir à lua. O que você faria se você ficasse rico? Uma resposta verdadeira. E aí você pensa. A sua resposta é verdadeira. O que é que você faria? E se eu agora passasse por outra pergunta, que não tem aparentemente nada a ver. O que você faria se você ficasse preso num elevador com alguém por muitas horas? O elevador ficou preso. Então, uma pessoa com você, o que você ia fazer? Porque é constrangedor minutos, talvez segundos, no elevador com alguém. É muito constrangedor. Horas. Ficou preso. Ficaria papo? Conversava? Roncava? Estou com sono, irmão. Vou dormir aqui esperando. O que você faria se estivesse com essa pessoa aqui do lado? Então, eu estou fazendo essas perguntas para levar a gente para perguntas mais filosóficas e maiores. Para que serve a vida? Então, eu estou dando esse título dessa primeira parte de definição porque eu quero te convidar a pensar comigo e a gente refletir juntos aqui de verdade o que é de fato a vida. Para que serve? como que a gente gasta a vida? O que é a vida? Que era uma definição. Tivesse que fazer você escrever. Te perguntaram. Talvez. Não precisa ser nem alguém que você está evangelizando. Essa pergunta é para você. Define o que é a vida. Me fala você o que é a vida. Lendo alguns livros eu vi um comentário do Tim Keller no livro que eu vou citar aqui várias vezes que eu indico a vocês. Chama Sofrimento do Tim Keller tem um subtítulo mas título grande Tim Keller Sofrimento você vai achar um livro que tem que ler. Vale a pena ler. Uma das coisas que ele fala é que a ciência ela tem facilidade para descrever as coisas que são. Ela descreve o planeta dizendo ao magma há uma explosão isso é o vulcão há o clima há as marés ela descreve o que é. E ela descreve inclusive a minha e você de modo biológico e orgânico. Ela fala esse é o sistema é isso foi um acidente vascular cerebral é aqui que o respira e funciona os alvéolos assinados tudo é muito bem explicado mas ela não define vida pelo que é como gastar essa vida ela descreve as coisas como são mas essa filosofia isso é um salto de fé é preciso pensar. Então por isso que eu falei que eu queria fazer com vocês essa abordagem e eu acredito nesse grupo de vocês. O grupo dos jovens de sábado às seis da tarde eu me senti à vontade para convidá-los a pensar porque eu sei que vocês frequentaram bancos de faculdade há muito pouco tempo então vocês estão treinados a pensar talvez se eu fosse falar para uma massa de igreja pode ser um sermão enfadão difícil mas vocês acompanham e eu estou levando vocês a fazer essa reflexão de definição o que é a vida? Me parece que Paulo nessa passagem aqui ele definiu a vida cara ele definiu a vida eu propus que ele definiu de forma subjetiva objetiva e específica então subjetivamente objetivamente e especificamente eu não quis seguir o texto como normalmente a gente segue mas nós vamos abordar o texto e aqui eu quero te convidar com o texto aberto aí para ver se você concorda com esse entendimento a primeira proposta que eu faço é que então a gente está nessa angústia de o que é a vida eu creio que Paulo definiu boca de Deus para mim e para você primeiro subjetivamente uma definição de vida no versinho mais famoso dessa passagem Filipenses 1, 21 o que está escrito aí? porquanto para mim o viver é Cristo e ele segue morrer é lucro então me parece que subjetivamente porque parece que não é tão palpável mas há uma definição na Bíblia que a gente fala que é a voz de Deus então se me perguntasse o que é a vida uma resposta automática mas que não resolve no entendimento da vida prática mas há uma resposta Paulo disse boca de Deus viver é Cristo então começa a delinear uma definição do que é a sua vida e a minha vida dos que confessam a Jesus como Senhor e Salvador subjetivamente o viver é Cristo então se ele está dizendo e ele faz uma frase muito curta tem muita coisa aqui dentro eu que amo o versinho eu teria ficado só com esse versinho eu não teria pego de 12 a 30 como a gente pegou mas me deram a tarefa de casa eu estou aqui nela porque é muita coisa aqui que está em jogo então subjetivamente o viver é Cristo e ele emenda morrer é lucro dentro da explicação ele falou isso então se o viver eu te perguntei o que é a vida eu te dei um caminhão de dinheiro aqui e perguntei o que você faria e sinceramente você sabe o que você faria então me parece que se na sua resposta verdadeira do seu coração não foi alguma coisa inerente ao que Deus na palavra dele define como vida me parece que então o seu viver sinceramente não é Cristo talvez o seu viver sou eu se eu perguntasse o que é a vida você sinceramente porque Deus está vendo o seu coração você teria que responder o viver para mim sou eu viver sou eu a vida sou eu eu sou viver mas então o que ele disse no final do raciocínio dele dizendo que viver é Cristo e morrer é lucro eu preciso te dizer que se o viver for você morrer é um baita prejuízo não vai ser lucro morrer você não pode usar a mesma frase de Paulo então o viver se o viver for você os seus prazeres os seus desejos então morrer não é lucro não é o oposto é prejuízo estão entendendo? essa definição ela é cósmica e aí eu quero propor então essa outra definição que ele faz objetivamente ele definiu subjetivamente objetivamente vamos num versinho próximo aí Filipenses 1 16 aí objetivamente ele explica como é que gasta uma vida que é Cristo ele diz Filipenses 1 16 estes por amor sabendo que pra mim está aqui a definição da vida estou incumbido da defesa do evangelho então acho que ele está tratando de vida nós vamos tocar numa outra parte que ele está tratando de vida e aí subjetivamente viver é Cristo mas como é que é isso na prática Carlitos ele está explicando no corpo do texto dele ele explica objetivamente o que é ter Cristo por vida é estar incumbido da defesa do evangelho então se a gente não está gastando a vida se defesa aqui é um termo que me parece militar de guerra então se eu não estou vivendo nessa vida que se foi confessada a Jesus como salvador ela foi comprada por ele então ela não é sua nem minha mais se eu estou vivendo e a minha vida é Cristo então objetivamente como que eu gasto essa vida obrigado objetivamente há uma batalha e ele vivia em defesa da fé então se a gente não está vivendo se a gente não está em guerra pelo motivo certo a gente não está vivendo a gente está sobrevivendo ou vivendo bem errado porque a gente pode estar em guerra aqui ele diz que está incumbido a vida dele na defesa do evangelho se eu e você a gente não está gastando a vida na defesa específica desse conteúdo desse motivo de vida o evangelho a gente não está vivendo a gente está sobrevivendo e morrer é prejuízo morrer não é lucro porque a gente pode estar vivendo em defesa do meu e do seu sonho da minha e da sua saúde mental sanidade aguentar atravessar essa vida está chato ser você está chato essa vida então você está vivendo para você você não está defendendo uma causa esse motivo o evangelho você está defendendo a sua vida vocês estão pegando o negócio está totalmente aqui você é Tim Keller quem escuta Tim Keller vira isso aqui e aí me parece num pedaço maior essa definição de vida específica especificamente então eu propus subjetivamente objetivamente especificamente aí eu quero te convidar a gente ler três versos Filipenses 1 24 a 26 aí ele diz assim porque aqui para mim agora está muito claro a aplicação de vida para mim e para você na vida na história aí fora mas por vossa causa então não é por uma causa pessoal eu viver nossa vida não é interesse pessoal mas por outros é mais necessário permanecer vivo na carne para que que vale a pena viver? pela causa de alguém fora de mim por vossa causa é mais necessário permanecer vivo eu estou convencido disso estou certo de que ficarei vivo e permanecerei nessa vida morando nessa cidade fazendo o que eu faço para o progresso de vocês e alegria na fé então ele está falando que a vida dele é vivida de um jeito prático especificamente quando ele leva outras pessoas a se alegrarem nesse motivo de vida a fim de que olha a finalidade que aumente quanto a mim o motivo de vocês se gloriarem em Cristo Jesus pela minha presença então o que ele está dizendo aqui que de modo muito prático o motivo dele gastar a vida dele não é por motivos egocêntricos não são os projetos pessoais mas fazendo projetos pessoais desenhando estudando missionando fazendo o que for ele não vive por motivos egoístas e pessoais mas vale a pena viver por causa dos outros como um que? como um agente de vida ele quer que quem está triste vocês não estão vivendo vocês não estão vivendo de verdade em plenitude eu quero levar vocês que aumente o gozo a alegria de viver eu é que sei viver Paulo está dizendo eu sei viver e eu quero levar vida para quem não está tendo vida para quem não está sabendo o que é viver então ele está vivo para tornar a vida dos outros viva ele não vive para ele mais ele preferia estar morto se eu estou morto era incomparavelmente melhor eu estou com Cristo ele está certo da alegria dele da salvação dele ele não perde salvação mais para frente a gente vê que não tem lógica para perder salvação tem que rasgar a bíblia se alguém perde salvação não tem jeito de perder salvação mas na frente a gente aborda isso então ele está tão certo que se morrer ele vai encontrar com a vida dele que é Cristo que ele fala só vale a pena ficar por qual motivo? se eu estiver levando as pessoas a entender o que é vida de verdade e distribuindo vida e quem tem pouca aumente então pode ter que a gente tenha algum grau de vida eu e vocês mas ele fala dá para melhorar eu vou fazer vale a pena eu vou me gastar para fazer vocês serem felizões em Cristo Jesus está pouco dá para fazer mais eu acho que ele definiu vida subjetivamente a tese viver é Cristo morrer é lucro como que faz isso? ah isso aí é eu viver na defesa do evangelho é a causa dele isso é que vale a pena eu fazer isso? como? rapaz isso não é nem para mim isso é enquanto eu estou levando as mais pessoas a conhecer essa vida isso é que é vida fazendo o que? o que você quiser faça o que você quiser mas você tem que viver para estar levando os outros a ter vida e vida de verdade aí eu fiquei pensando antes da gente encerrar esse ponto eu enquanto estudava eu pensei que o meu referencial sempre é Cristo aí eu falei e Jesus? Jesus viveu como? eu falei bingo ele viveu assim ele é o resumo disso porque se for parafrasear aqui eu fico morrendo de medo de fazer isso para não parecer uma heresia porque é uma fala de Paulo mas eu diante desse raciocínio eu espero que vocês me compreendam eu diria que Jesus diria assim porquanto para mim o viver é Deus Pai e o morrer é vitória não sei se vocês compreenderam o que eu quis dizer com isso então ele que veio como homem porque tem um versinho que diz que eu anotei aqui João 4.34 disse-lhes Jesus a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra então a vida dele era a vontade do Pai então o viver dele como para Paulo era Cristo para Jesus era o Pai e ele viveu para isso e o morrer dele não é lucro mas é vitória porque deu certo ele veio para isso e deu certo então é um paradigma fabuloso para mim para vocês e eu acho que parece é muito maior o que a gente está conversando aqui do que eu acho que cabe na vida da gente porque isso pode nos libertar verdadeiramente porque agora a gente pode ser qualquer coisa anônimo ou famoso conhecido ou não em atividades de limpar o meio fio de uma rua cegari pintar meio fio a paragrama dos canteiros de Brasília que a gente vê o aguador de canteiros de rua de Brasília que às vezes a gente vê um caminhão pipa e um aguador que já é anônimo atrás de máscaras e coisas para o sol vale a pena qualquer vida desse jeito nessa definição e aí a gente pula para a segunda parte que é um assunto muito importante da nossa passagem que depois da definição eu estou propondo aqui as dificuldades porque aí sim como a gente comentou nesse segundo ponto aqui agora as dificuldades eu pergunto você consegue lembrar do nome de algum amigo ou alguma pessoa que você conheça que nunca sofreu? porque talvez você fale cara eu estudei com um ricaço que eu acho que aquele cara nunca sofreu ele tipo eu chegava na UNB de ônibus suado e atrasado com um tênis que eu nunca quis o meu seria muito mais caro e ele chegava numa BMW que o pai deu ele nem precisava estar na UNB e ele foi esse cara nunca sofreu ele nunca sofreu dorme no travesseiro dele porque deve ter alguma coisa todo mundo sofre é democrático o sofrimento então pensando nessas dificuldades me parece que no nosso tempo pensando em dificuldades como sinônimo de sofrimento nesse outro ponto essa definição de vida eu acho que pode ajudar a mim e a você a sofrer nessa vida e me parece que com o avanço do tempo da pós-modernidade dos dias que a gente vive de pós-verdade e essas coisas o que os escritos e os livros do passado que mostrava a angústia das pessoas que era uma angústia de salvação por salvação se você pega as literaturas antigas o traço que tinha por trás de toda a escrita era a busca da salvação e isso acabou agora se você pegar o conjunto das literaturas você consegue interpretar que agora a busca é por satisfação migrou da salvação por satisfação e isso tem tudo a ver com sofrimento porque para quem busca satisfação uma sociedade hedonista que busca o prazer que busca alimentações mais rápidas um trajeto mais curto cirurgia sem dor e tudo satisfação então sofrer não combina mesmo sofrer não, não, não não, não não tem nada a ver ficar sofrendo eu quero ser alegre eu quero viver então tem tudo a ver porque se todo mundo sofre como é que fecha a conta então um coração e uma sociedade um mundo que busca a satisfação como é que faz porque está sofrendo está aí a situação que a gente vive que não deixa mentir pegou em Goiás a gente diz de mamando a caducando ou seja de bebê ao velho quem está ficando caduco então de ponta a ponta está todo mundo sofrendo como é que faz todo mundo sofre tem que encarar isso aí me vem uma segunda proposta que foi o Tim Keller também que me ajudou se todo mundo sofre vamos ser sinceros os cristãos sofrem mais e a tese dele que eu concordo é que naturalmente nessa sinceridade de coração que Deus vê como que a gente pensa e eu sou missionário eu lembro o salto no escuro que eu dei para ser missionário abandonar o concurso público e algumas pareciam garantias que a vida dá de tipo assim poxa mas eu sou cristão eu deixei tudo por causa de Cristo e ainda sofro não aí está muito ruim que é como se fosse um sofrimento duplo a turma sofre mas eu que deixei tudo por isso eu sofrer não combina então eu acho que os cristãos sofrem mais porque tem essa angústia de alma que a gente fica como assim uma pessoa tão correta tão do bem missionário sofrer filho de missionário sofrer o que está acontecendo o que é isso então eu acho que a gente sofre mais pensando nessa tese e aí o Tim Keller fala um negócio que é fabuloso que você já deve ter ouvido que é o problema do mal o problema do mal é tipo por que sofremos só que esse problema diz ele eu concordo também que esse problema não devia estar na boca de descrente porque isso é assunto de crente quem sofre de uma angústia de tentar explicar sofrimentos de um Deus bom na nossa vida é sofrimento essa equação essa equação não fecha na cabeça de crentes porque não crentes não creem em Deus e a vida é isso aí e se sofreu é karma é o que é ou como eles dizem é a vida e tem tudo a ver com o que a gente está falando então sofrer não pode ser uma angústia para quem não crê em Deus mas vejam que todos creem de alguma forma que quando sofre esses dias eu ouvi alguém falando essa história que um amigo ateu sinceramente pediu oração pelo filho olha ora lá o cara confessa ateu ora lá ele falou ora lá pra que irmão porque o sofrimento faz isso então pensando nesse nesse sofrimento eu estou migrando da definição para a dificuldade porque me parece que a compreensão bem definida do que é a vida vai nos ajudar a enfrentar o sofrimento e atravessá-lo enquanto estiver vivo porque senão viver não é vida é sobreviver e é prejuízo e tipo não vale a pena crer nessas coisas agora é como eu falei o que que define o que que é a sua vida João o que que define o que que é a nossa vida uma má compreensão do que é verdadeiramente a vida vai fazer eu e você sofrer muito mais muito mais pensa comigo se vida pra mim sinceramente não é Cristo coisíssima nenhuma mas é a minha carreira e aqui eu vou tocar aquilo que eu falei pra vocês que se perder salvação não tem lógica se eu creio se verdadeiramente a minha vida não é Cristo é a minha carreira eu sou um procurador eu sempre quis ser procurador eu sou procurador eu quero defender a justiça e isso é o que me alimenta isso que me traz alegria é a minha carreira eu sou feliz quando eu faço isso que eu gosto de fazer se a sua vida foi isso se por exemplo eu estou pegando o exemplo do Jônatas aqui porque é ilustrativo ele é desenhista então a vida dele na verdade é desenhar a plenitude dele está no traço se arranca o braço bom de desenho dele vamos supor que Jônatas é destro arranca o braço direito do Jônatas então você levou a vida do Jônatas então sempre que eu definir a minha vida por alguma coisa que não aguenta que ela não aguenta ela não é perene ela não se sustenta se tirar caiu a casa acabou a vida se a minha vida é isso então se a vida for a carreira o cara aposenta ele quer dar um tiro na cabeça porque não tem mais motivo de viver é a angústia do aposentado que tinha por vida a carreira o trabalho se a vida é a riqueza que também não sustenta sozinho é muito rico meu coração está na riqueza se retira a riqueza é totalmente possível uma bolsa quebra como na quebra de 29 alguma coisa acontece muitas pessoas arrancaram a vida na quebra de 29 então se a vida era a riqueza tira a riqueza se a vida for um filho eu amo demais o meu filho se a vida for um filho e se essa febre leva o meu filho aos dois anos de idade então a casa caiu eu perdi a minha vida estão compreendendo agora a junção a definição de vida vai implicar eu e você a gente atravessar as dificuldades e o sofrimento agora se a minha vida é um negócio que não abala nem com o maior tornado do planeta e 12 mil vulcões explodindo em cima dele que é o Senhor Jesus que é Cristo se a minha vida for Cristo não tem nada que pode estragar sua vida porque aí a gente definiu se a vida for Jesus se for Cristo como é que tira? por isso que eu fico com dó de quem perde a salvação porque perdeu a vida não tem lógica perder a salvação porque aí não podia dar escrito na Bíblia que viver é Cristo então dá pra tirar então você mata o cara se você tira perdeu a salvação então perdeu a vida voltou a vida perdeu a vida voltou a vida não tem lógica então a nossa vida não tem lógica em vocês a gente colocar a nossa vida inteira em uma coisa que pode ser corruída que pode enferrujar eis ela Cristo coloca nela que nada vai te arrancar aí é a vida de Paulo pode acontecer qualquer coisa porque eu estou vivendo por essa causa maior aí eu suporto o sofrimento porque se o sofrimento maior for ser degolado eu estou indo encontrar com a vida então vida que segue estão entendendo? da definição pra essas dificuldades Paulo não foi sempre assim tá? vê se vocês concordam comigo Paulo não teve por vida sempre Cristo não teve mesmo vocês lembram da história de Paulo o que era a vida pra ele ele teria escrito no passado porquanto para mim o viver é Moisés isso quem diz é Joel Bick um pastor porquanto para mim o viver é Moisés e não era a vida dele era obedecer a lei nos mínimos detalhes estudou pra isso e gastou uma vida por causa disso perdeu a vida porque ele viu que não dava conta ele angustiou ele perseguiu a igreja tem que obedecer a vida dele era Moisés era a lei eu estou falando Moisés como pentateuco era a lei era a bíblia que ele tinha então como é que faz? não deu certo a vida dele era Moisés não deu certo não deu conta de cumprir a lei aí ele passa por uma segunda fase quando ele tem um encontro com Jesus a vida dele passa a ser pecado agora pra mim o viver é pecado porque ele não dá conta de cumprir a lei e encontrou o próprio Messias o próprio Deus Jesus encarnado o que eu faço agora? eis que ele migra isso eu estou falando como se fosse um tempo mas isso é instantâneo era Moisés cronologicamente ele viveu assim aí é pecado porque quando a gente se converte você fala é quando cai a ficha que a gente fala cara então viver pra mim é pecado o que eu faço é a angústia da conversão e da salvação entre Jesus porque logo vem a solução é ele então ele pode dizer agora o viver pra mim é Cristo e aí soma tudo porque esse Cristo que é minha vida ele cumpre toda a lei de Moisés toda toda e ele me faz santo eu não sou mais pecador porque nele nós somos santos ele nos faz santos então louvado seja Deus olha o pentecostal subindo aqui em mim agora porque é a hora é a minha alegria e a sua o sofrimento acomodando na vida e aí tem algumas coisas que eu não queria falar eu queria ler desses homens do Tim Keller uma do Lutero e uma do Tim Keller pra que vocês ouçam eu não quero eu poderia falar com as minhas palavras mas eu decidi ler pra vocês explicando isso aqui fazendo uma aplicação pra mim e pra vocês o Tim Keller diz assim outras cosmovisões jeito de interpretar a vida eu tava aqui com vocês o que é vida isso é uma cosmovisão outras cosmovisões que não é cristã levam a nos acomodar em meio às alegrias da vida prevendo sofrimentos futuros essa é uma definição outras cosmovisões então levam-nos a nos acomodar nas alegrias em meio às alegrias da vida prevendo porque tem sofrimentos futuros o cristianismo não o cristianismo nos capacita capacita o seu povo a se acomodar não nas alegrias no sofrimento presente saboreando a alegria futura vocês entenderam? o que ele diz é isso não tem outra cosmovisão como a nossa as outras cosmovisões são vai curtindo a alegria porque em algum momento vem tempestade o sofrimento pra cristão não a gente se acomoda não é que é delícia sofrer a gente se acomoda no sofrimento porque eu já saboreio alegrias futuras então ainda que tenha sofrimento no meio vamos pra cima é assim que diz Tim Keller e Lutero diz assim uma vez que por meio uma vez que por meio das tribulações ou sofrimento ou angústias ou dificuldades Deus tira de mim e de você os bens da vida a alegria é impossível o coração acalmar e aguentar o sofrimento sem se agarrar em coisas melhores ou maiores ou seja se unir a Deus por meio da fé então o que ele está dizendo aqui Lutero está dizendo é o seguinte no meio das tribulações quando é te arrancado tudo se te arranca um braço se te arranca a carreira se te arranca a riqueza se te arranca um filho como Jó pra onde que você vai? você precisa agarrar alguma coisa que seja de verdade melhor, maior aí ele diz é quando a gente se une pela fé em Cristo Jesus e aí Tim Keller fecha com maestria aplicando todos esses dois parágrafos que a gente leu as pessoas se transformam em nada por meio do sofrimento então o sofrimento nos humilha te transforma em nada perdeu tudo playboy como é que faz agora? então o sofrimento faz isso as pessoas se transformam em nada por meio do sofrimento da dificuldade é da natureza de Deus criar algo do nada não é Gênesis? do nada haja luz é do jeito de Deus do nada fazer coisas grandes maravilhosas tá aí a criação e aí o Tim Keller diz é da natureza de Deus criar algo do nada então aquele que ainda não for nada não pode ser transformado em algo nas mãos de Deus quando a gente sofre Deus está colocando em você no lugar não se acha não irmão sofre mais não é masoquismo não é entendeu? não é veneno de Deus é porque esse é o nosso jeito aí agora do nada do pó da terra ele faz ele sobra e aí sim agora tem sentido de vida ele faz coisas maiores com significado porque agora é vivo no fôlego o viver é Cristo e aí ele tem uma frasezinha que diz que pode ser mais eu acho que para crentes para mim e para vocês no sofrimento crer em Deus superficialmente ou teoricamente é pior do que não acreditar em Deus de jeito nenhum de forma nenhuma ou seja ele diz que é melhor ser ateu do que ser mais ou menos crente mais ou menos cristão crer teoricamente ou superficialmente no meio do sofrimento porque você vai querer achar explicação e se você está crendo mais ou menos não tem explicação é melhor ser ateu porque aí como a gente falou é o que é é como se fosse a frase do porquanto para mim o viver é Cristo quem crer mais ou menos a gente teria que botar assim o viver para mim é João e Cristo viver para mim é Carlitos e Cristo é quando você divide a sua vida em duas definições sou eu e Jesus também a hora que sofre normalmente sofre você é o que virou nada então metade da sua vida se foi isso é melhor era melhor ser ateu porque assim não funciona é preciso que a definição da sua vida esteja naquele que é inabalável que não perde que é e que sempre será gerações tiveram a vida nele estão passando e ele é o que é vocês aguentam o último ponto a gente pode encerrar aqui pode ir o último ponto então a gente passou da definição para as dificuldades que é o sofrimento e o cenário era exatamente Paulo como a gente leu em algemas em cadeia ele estava preso então por isso tem esse sofrimento embebido nessa passagem por isso que a gente está tratando disso mas isso desemboca nessa dinâmica que é o meu terceiro ponto que é a vida prática como Paulo fez como que vive como que Paulo botou isso em prática depois disso tudo que está na mente dele como é que isso sai na hora na mão como é que a gente vê é a dinâmica e aí a ilustração que Tim Keller também usa é da alquimia alquimia no passado na Idade Média era definido como você pegar metais não preciosos fáceis de achar e a luta deles a turma realmente estava tentando fazer um método de transformar metais que não valem nada em ouro alquimia o nascimento dessa palavra quer dizer isso por trás da história dela está isso metais sem valor que eram fáceis de achar como que a gente junta as coisas para que isso tenha riqueza tenha valor vire ouro esse é o jeito de Deus com o meu e com o seu sofrimento o jeito que Tim Keller usou para explicar eu acho que é muito feliz e a gente pode ver isso por exemplo na história de José todos os sofrimentos que José enfrentou para vocês que eu sei que conhecem a história de José eu poderia repetir mas vocês conhecem a história de José muito sofrimento ele enfrentou muito sofrimento há um versinho em Gênesis que diz assim Deus transforma o mal em bem é alquimia de Deus então o meu e o seu sofrimento só ele tem essa capacidade de formar metais de descarte o meu e o seu sofrimento em algo de muito valor para ele para ele ainda que a gente não compreenda para ele então é isso a dinâmica da vida é Deus fazendo isso e na vida de Paulo foi isso que aconteceu Deus transformou a adversidade em oportunidade para ele como que ele fez na prática aí eu chamo a atenção de vocês ao versinho 12 Filipenses 1, 12 diz assim quero ainda irmão cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram ou seja os sofrimentos dele antes eis a transformação tem antes contribuído para o progresso do evangelho o metal de descarte virou ouro queridos tudo o que aconteceu com ele virou ouro ele estava como a gente propôs aqui levando vida ele era um agente de vida aquele que tinha Cristo por vida estava levando vida e como eu falei essa definição de vida não é Deus que usa uma expressão que a gente está morto dos nossos delitos e pecados mortos então quando você prega como Paulo você é um agente de vida na prática como ele fazia ele fez isso o sofrimento dele era o que? estava preso os teólogos explicam que não é uma jaula jaula que ele já depois enfrenta é uma jaula é uma casa alugada que ele podia ficar lá mas preso a gente passou por isolamento social a gente sabe preso é preso não adianta se for na mansão ou no quartinho preso é chato você não ter a liberdade é chato ele era preso e dizem que era preso com guardas em turnos essa guarda pretoriana eram guardas em turnos que ficavam ali com ele dia e noite o que ele fazia? versinho 13 de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e todos os demais então na prática como que Paulo que tinha por Cristo vida suportava o sofrimento a dificuldade de estar preso como é que ele fazia isso na prática? ele distribuía vida aonde ele estivesse e aqui essa primeira parte eram os guardas dessa guarda pretoriana um público intocável não fosse por aquele sofrimento como que eu e você Gabi a gente ia conseguir chegar na guarda do presidente do nosso país não fosse a gente ser um criminoso político de altíssimo nível e estar num lugar com os maiores guardas prendendo a mim e a Gabi foi graças a esse sofrimento que então ele teve a oportunidade de tocar homens que jamais encontrariam vida pois Deus pôs olha o negócio virando ouro o metal virando ouro alquimia acontecendo pois a guarda pretoriana um público improvável totalmente improvável Deus planta vida lá porque ele tinha assunto as doutrinas para mim vão misturando queridos eu fico empolgado porque é eleição e predestinação como que chega a salvação para a guarda pretoriana não tem jeito se a gente estivesse fazendo estratégia como que a gente evangeliza esses caras era difícil a gente bolar ou conseguir chegar de uma maneira que tivesse sentido você chega pode parecer aqueles crentão indo distribuir bíblia como que chega com sentido só tendo sentido ou seja o evangelho ele é pregado dentro de um contexto que tem que ter sentido não pode você querer me levar para pregar para um amigo do Fargo é preciso que seja o Fargo na mesa de trabalho do Fargo conversando com as coisas do trabalho do Fargo e as pessoas vendo o comportamento do Fargo presos ao Fargo de segunda a sexta no trabalho do Fargo e aí falam esse cara tem uma vida vocês estão entendendo? a casa caiu para os guardas eles encontraram a vida toda a guarda pretoriana foi convertida tem gente que acha que pode não ter sido mas eu quero aqui empolgar porque eu creio no poder de Deus a guarda pretoriana conheceu a vida mas não só eles de modo prático diz o versinho ainda no versinho 13 toda a guarda pretoriana e todos os demais porque vida lastra é igual um fogo a vida pegou e todos os demais então não só aquele público intocável mas um público em geral eu e você irmão é todo mundo e à medida que você incendeia a vida em um pega no outro pega no outro todo mundo quer que vida é essa que você vive agora a gente precisa ter Cristo por vida senão o fogo não pega não faz fogo do que não tem fogo simples assim se você não está incendiando me perdoe dizer é porque não há fogo em você porque essa vida pegou no guarda e eu acho que todos os demais eu fico pensando num palácio alguma coisa eles tinham ali um ambiente especial você ficou sabendo eu fiquei amarrado com o Paulo uma noite do meu turno ele veio falar eu vi ele escrevendo uma carta o pessoal de Filipe ele foi escrevendo ele lia em voz alta ia falando eu pensei o Paulo pregando não sei como ele fazia o cara falou bicho alguma coisa aconteceu eu tive um encontro ali com uma coisa diferente mudou a gente descrever na nossa conversão não é assim e não dá conta de descrever não só os guardas todos os demais mas o que acontece tem no versinho 14 ele dizendo assim e a maioria dos irmãos estimulados no Senhor por minhas algemas então o sofrimento de Paulo causando isso aí e a maioria dos irmãos estimulados no Senhor pelo meu sofrimento pelas minhas algemas pelas minhas dificuldades ousam falar com mais desassombro da vida da palavra de Deus então foi guarda foram todos os demais e os irmãos estou pensando que eram os crentes que talvez já falassem eu creio que os que estão aqui falam eu conheço um pouco vocês eu creio que os estão o que estão aqui nessa noite essa palavra é pra mim e pra vocês especialmente nesse ponto os irmãos estimulados pelo meu e o seu sofrimento deveriam falar ou seja, já falam com mais desassombro então eu penso que eram irmãos que falavam e talvez ainda estavam meio timidões mas um rapaz sofrendo e crente desse jeito vamos falar de Jesus com mais desassombro então é possível a gente ter um fogo maior não se acomode na fé dá pra ter mais vida na vida que é o que a gente chama de vida em abundância dá pra ser mais crente dá pra falar mais e melhor com mais desevoltura com mais desassombro agora sabe o que me chama a atenção também queridos? é que quando eu falo desses irmãos de mim e de vocês por isso que eu prego salvação quando a gente está pregando aqui na igreja e em qualquer lugar no meio de crente porque não somos todos crentes ainda que a gente esteja ajuntados porque ele diz assim e a maioria dos irmãos ele não diz todos os irmãos ele falou todos os guardas ele falou todos os demais mas aqui ele diz a maioria dos irmãos falam com mais desassombro as vezes a gente fala aqui e o cara não vai mudar ele não vai passar a ter vida em Cristo ou ele não vai falar dessa vida pros outros mesmo no meio da dificuldade porque a vida é ele e o sofrimento é ele e quando o câncer bate lá nele ou ele perde a namorada dele ou ele não passa no concurso dele ou a vida não presta pra ele ele perdeu a vida então ele não fala como é que fala de vida? se ele não tem vida tá triste? tá chué? tá xoxo? tá chato? tem que ter vida então não foi todo mundo que saiu falando da vida foi a maioria dos que ouviram falaram com mais desassombro mas não todos aí eu pergunto a gente falou dos guardas falou dos demais falou dos irmãos mas eu queria falar da gente mesmo que eu falei que era nós da gente mesmo porque a carta ficou pra mim e pra você, irmão aí eu e você lendo filipenses aqui se essa palavra não é pra mim e pra você pra gente entender a vida pra gente enfrentar os nossos sofrimentos tendo vida entendendo a definição de vida na dinâmica da vida então pra que ficou essa carta pra mim e pra vocês aqui nesse sábado à tarde? porque é pra nós foi pra guarda pretoriana foi pros demais foi pros irmãos que ele tá falando aí devem ser os irmãos da época mas e nós? eu acho que a gente também e fala dessa união eles unidos na doutrina na fé de alma vocês viram o texto vai falando essa união que começa nisso a união na doutrina que eles falam a união no espírito de alma na fé e na vida primeira coisa é na palavra se eu me encher de Cristo na escritura isso me dá um tod isso me dá uma vitamina então isso desemboca no que eu creio na definição de vida eu aguento sofrer que ele fala se junte a mim nos meus sofrimentos e eu aguento viver no meio do sofrimento então no final fala dessa união com os sofrimentos dele nessa vida de quem tem por Cristo vida vivendo a vida levando vida eu fiz uma última palavra aqui a gente termina aqui que eu fiz como se fosse como eu teria dividido se eu fosse pregar de outro jeito e não filosoficamente eu teria dividido em cosmovisão em pregação e em união teria sido a minha divisão pregando de um jeito mais prático se eu fosse pregar para a igreja toda não para vocês porque a cosmovisão é isso o reentendimento do sofrimento em contexto com a mente cristã eu preciso entender na cosmovisão o que é vida o que é sofrer nessa vida totalmente conectado então isso levou Paulo a pregação levar que a gente está chamando de vida as pessoas com a união que ele termina viver de modo digno do evangelho vai terminando falando em uma só fé em um só espírito vivendo as dores que eu vivi como se eu tivesse essa união de tipo vamos sofrer também a gente por uma causa que vale a pena a vida e aí eu chamei isso uma verdadeira cosmovisão que é a vida que a nossa vida na nossa vida nos levará a pregação através da união do corpo de Cristo em seus sofrimentos uma cosmovisão correta levando uma vida de pregação unidos como igreja como mocidade como eu e vocês amém queridos que Deus nos abençoe quem vai orar vem cá orar João faz uma oração aqui o João vai orar e depois vocês encerram como vocês bem preferirem vamos orar vamos orar Senhor Deus Pai muito obrigado Senhor porque o Senhor se revelou Pai a nós hoje obrigado porque estava aqui quem precisava ouvir essa palavra estava aqui quem precisava ouvir sobre a vida ouvir sobre o sofrer ouvir sobre o verdadeiro significado da nossa caminhada aqui Senhor que nós possamos ter esse conhecimento não somente nas nossas cabeças mas que ele penetre o nosso coração Senhor que a gente possa viver Cristo Senhor que a gente possa ter alegria nos nossos sofrimentos sabendo que eles nos aproximam do Senhor sabendo que o Senhor nos considerou dignos de passar por um pouco daquilo que o Senhor passou Senhor Senhor que a gente possa aplicar Cristo em todas as áreas de nossa vida seja na nossa casa seja Senhor no nosso ambiente de estudo ou de trabalho Senhor que a gente possa viver o Senhor Jesus enquanto o Senhor nos der tempo aqui Senhor Pai nós agradecemos Pai e te pedimos Pai por essa graça Senhor que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus Amém